E aí manos, ó, peguei um round aqui que eu tava só arrumando as coisas aqui, peguei a minazinha Eu peguei a mina, peguei a mina, não é que tu vai no TS comigo trocando ideia, eu só queria... Essa é a primeira parte do gameplay dela, então eu vou capturando, já quando eu tô jogando com ela aí Agora o ponto é, eu queria só saber de fato eles vão vir, velho Ah, puta, eu peguei um spot maneiro ainda pra começar com a mira, velho Vambora Eu quero testar essa porra, velho É boa arma Aí, 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 tá donando bala aqui, caralho, fodeu Caralho, tem dois vidros, mano, dessa parada, agora que eu vi, eu pensei que era um só Olha, olha a short que é secundária, eu vou atirar a secundaria? é, olha a velocidade que essa porra atira pera, eu to com ela aqui agora pô, mas ela é pesada né mano ela é heavy, eu nem vi o peso dela ah não idiota, quem foi que deitou o vidro, caralho mas essa mina aqui, ela é boa mas ela é uma puta uma puta faca de dois bumes ai porque querendo ou não você fortifica não, a pior merda é o bagulho da Ashe atirar e estourar o ou, ela tem a cog na arma dela? ou eu não coloquei porque eu sou idiota ah não nossa amiguinho caralho finalizei com uma kill de 12 aqui sensação, fucking no então, a única não, um bagulho muito ruim desse negócio de fortificar velho, é porque que nem, eu coloquei o vidro e um idiota quis pegar uma kill e quebrou o vidro, tá ligado? ai quando você vê você tem uma janela gigantesca não, então, ela é muito tática velho, tipo, não dá pra a gente vai passar muita raiva com essa porra muita raiva oh, tem a cog na arma dela? nem vi não, não sei não, defesa nunca colocam né ah, colocam algumas né, quando precisar de elenco tipo o Hulk e tal não, não, de DLC nenhuma do DLC teve é, então, nenhuma do DLC teve então, e... aí é só essa parada né tipo, defensivamente ela pode ser uma dor de cabeça gigantesca, velho porque tipo, ela coloca essa porra e o idiota vai lá e dá um tapa pra pegar uma kill e pronto então, uma janela pra granada aberta na sua base, no seu spot principalmente quando for contente tipo, é foda oh, vocês testaram o fuse no vidro dela? pra ver se funciona? não 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 tem como furar ah, é né o fuse não funciona na parte fortificada não faz funcionar no vidro bom, queridos, aí eu dei sorte peguei aí também o Jackal vambora primeiro round só pra avisar eu não peguei nenhum nem outro, tá? por isso que eu nem gravei bom trabalho o contêiner biológico foi no capítulo ei, eu te marquei já, bobão caviera! caviera! é tu que quero, caviera! não quero matar-lhe 10 segundos puli-se te quero também puli-se 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 nossa, os caras são bem batata mesmo vá até o lugar do contêiner biológico oh 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 pega no meu pé oh ativando o drone Ó, esse vídeo, você viu como você deixa um vídeo family friendly? Bora, dá pra entrar aqui, easy peasy Ah, tomei no cu Sério, mano, 2016 tem cara fazendo essa porra? Ah, caralho, que merda, mano Eu vi o passo do cara e o cara foi pra cima na escada, tá ligado? Eu, porra, eu dei aquela focada pra tipo assim, porra, vou ver se realmente ele foi pra cima Só que o cara tava em cima, então eu fiquei olhando pro chão e ele me deu um bocaço Que merda, que merda, que merda Que merda, que merda Maricona O 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